Receba uma notificação no seu celular da live do seu streamer favorito. Vem cá que a Tati explica! Essa notificação faz parte de uma ferramenta nova do Quai. E pra você receber uma notificação como aquela ali, laranjadinha, no seu celular, de que o seu streamer favorito abriu a sua live, você precisa, primeira coisa, ir na live do streamer e clicar aqui em cima na foto do streamer. Depois vai abrir um mini perfil do streamer. E daí você vai aqui no rodapé, onde tem esse sininho com o maisinho no centro. Você precisa clicar em cima do sininho para ativar. E ativando o sininho, você vai conseguir receber a notificação no seu celular de que o seu streamer está começando uma transmissão ao vivo. Depois que você ativa o sininho, ele vai ficar assim, normalzinho, sem o maisinho no centro. E se você não quiser mais receber a notificação, basta você clicar novamente no sininho e ele vai desativar.